Muitas pessoas têm a dúvida do porquê a DLC do Ghostface veio sem sobrevivente, sendo que os filmes da franquia têm um dos personagens femininos mais icônicos do terror. No caso, a Sidney Prescott. E eu geralmente respondo na hora quando a pessoa pergunta sobre, e até mesmo já cheguei a dizer que não é necessário fazer um vídeo sobre esse assunto. Porém, existe um motivo muito especial pra eu estar fazendo esse vídeo agora. Eu estou ficando sem conteúdo. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer outro vídeo falando que eles vão melhorar a blood web do DBD. Ah, e também tem o fato que eu percebi que o motivo pode não ser tão óbvio assim pra muitas pessoas, já que envolve algumas coisas de cunho penal. E quem não ama a Sidney tá maluco? Então, obviamente, é uma pergunta válida. Pra quem não sabe, o Ghostface originalmente apareceu pela primeira vez num filme de terror com um twist meio meta e meio cômico chamado Scream ou Pânico aqui no Brasil. Mas eu que sou jumento, eu só lembrava do filme Todo Mundo em Pânico, que você também deve lembrar, que é um filme paródia do filme que já é paródia de filme de terror, sendo então colocado no gênero paródia exception, enfim. E nesse filme do Scream, que virou o Velozes Furiosos do Terror só que bom, nós já temos seis filmes onde a favorita dos fãs, Neve Campbell, ela participa de cinco deles. Então, quando inevitavelmente a franquia fizesse um collab com o DBD, nós com certeza teríamos o Ghostface junto a Sidney Prescott e o Dwight ou a Gay Weather, certo? É, não necessariamente, chablauzinho, pois a Behavior seguiu o melhor conselho financeiro do pai do Chris. Se você não compra nada, o desconto é maior. E no quesito desconto, a Behavior basicamente se safou com a melhor situação possível, onde eles trouxeram uma franquia pro DBD sem realmente trazer uma franquia pro DBD. Basicamente, eles conseguiram pagar muito menos, sem nem ao menos ter que lidar com muitos advogados e nem direitos de imagem. Calma que eu explico. O Machiocotê, diretor do jogo Dead by Daylight, ele já deixou bem claro em lives e entrevistas a dificuldade que é assegurar uma licença pro jogo, principalmente quando se tratam de figuras do cinema. Em alguns casos, ocorre do Machiocotê trazer o nome do personagem pro jogo, mas não trazer a imagem dele, como foi o caso da DLC do Fred, que veio do remake da Hora do Pesadelo, o filme de 2010 que veio pro DBD como licença da franquia. E nessa DLC vieram o Fred Kruger e o Quentin. Sim, esse personagem era pra ser o Quentin do filme, que é esse aqui. Mas calma que eles já melhoraram a sua aparência, agora ele está assim. E provavelmente você notou que nenhuma das duas versões do boneco parecem com ator, e isso provavelmente é culpa de um negócio chamado direitos autorais. Mais especificamente, direitos de imagem. Quando um ator se propõe a participar de um papel em um filme, ele vai assinar um contrato que, além de desvencilhar da sua alma, ele também cede ao produtor o direito de utilizar a sua imagem. Basicamente é como se a companhia que está fazendo o filme quisesse patentear o personagem com a aparência do ator, para poder utilizar ele em trailer, poster e até action figures. E é basicamente o que a Marvel faz e ganha rios de dinheiro com os bonecos do Miranha com a cara do Tom Holland. E esse negócio de direito de imagem, ele é tão macabro que tem até uma questão ética sobre o fato da Disney salvar uma versão escaneada da imagem de um ator, para poder utilizar ele como personagem em filmes no futuro. mesmo após a sua morte. E agora talvez a piada sobre o ator vender a sua alma fez algum sentido. Mas Profits, o que isso tem a ver com o Quentin do jogo não parecer com o Quentin do filme? Olha, xablauzinho, tem tudo a ver. Isso indica que a Behavior conseguiu os direitos do personagem, mas não conseguiu os direitos de imagem dos atores do filme. Soa meio complicado, mas tudo começa a fazer mais sentido quando a gente vê as evidências. Na versão inicial do Fred, você podia até ver um resquício da imagem da Nancy do filme que aparecia quando o Killer utilizava o seu poder. Porém, esse único resquício do filme também já foi removido do jogo. Além do fato que o modelo do Fred também é meio diferente. Ele é parecido, mas ele é diferente do utilizado no filme. E sabendo que a Behavior é bem fiel nos seus designers, muitas vezes até pedindo permissão para utilizar o mesmo modelo dos personagens como supostamente aconteceu com Stranger Things e Resident Evil, eu diria que a Behavior realmente teve um problema de direitos de imagem nessa licença. Tanto que até hoje ela não foi revisitada e os personagens não têm nem ao menos um cosmético. Meio suspeito isso aí. Então, com isso em mente, trazer um crossover, principalmente de um filme, é um trabalho imenso de papelada. E provavelmente pensando nisso, o Machiocotê teve uma brilhante ideia de não pegar os direitos da franquia, mas sim se aproveitar do fato que o assassino do filme, ele utiliza uma máscara genérica de Halloween. Sim, essa máscara do Ghostface já existia, da mesma forma que máscaras aleatórias de carnaval existem. E eu tô falando daquelas que não são necessariamente de um monstro em si, mas só de um bicho aleatório levemente assustador. Então, a Behavior entrou em contato com a empresa que tinha os direitos dessa máscara de Halloween, e depois que eles conseguiram os direitos, eles só precisavam inventar um assassino pra ser o cara que ficava por trás da máscara. E pronto. Basicamente, agora eles têm uma DLC com a de licenciada, mas que é original. O personagem por trás da máscara se chama Danny Johnson, e ele é um dos casos raros onde os roteiristas da lore do DBD, eles fizeram um personagem interessante e com uma lore até bem legal. Mas tem só um probleminha. Como você percebeu, o Matias fez uma jogada de mestre que é ótima pra empresa. Pois assim, eles não gastaram muito dinheiro, e nem passam pelo estresse de assegurar direitos de imagem e de personagem. E ele provavelmente recebeu um bônus pela jogada genial. Mas isso também significa que nada de Sidney Prescott pros fãs, e nada da belíssima Gay Weathers também. Aliás, como você deve ter percebido, nem o cara por trás da máscara pode ser nenhum personagem da franquia. Eles tiveram que inventar um cara do nada. E no fim das contas, quando alguém me pergunta se no futuro a Sidney Prescott vai vir pro DBD, eu sempre digo que a probabilidade é mínima, já que eles fizeram esse arrudeio todo pra conseguir a licença de uma forma mais barata. A gente não sabe se eles tentaram e não conseguiram, ou se o Matiocotê só foi espertinho mesmo. Aliás, talvez o Matiocotê até diga sim. Pra que licenciar a Sidney Prescott se a gente já tem uma em casa? Olha, vocês podem odiar a Behavior o quanto quiserem. Eles vão estar muito tristes limpando suas lágrimas com notas de 100, da mesma forma que vocês podem continuar odiando os bubas campeiros. Pois eu não acho que eles vão alugar nenhum, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como se eu tiver detalhes, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.